Tiros do ladrão, o GCM reage e salva mulheres de assalto. Maria Paula, da tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. Os criminosos estão em um carro escuro. Os dois desembarcam um de cada lado, sobem à rua e viram a esquina. Fora do campo de visão da câmera, eles atacam duas mulheres. Por sorte, o GCM de folga que passava por ali interveio. 20 segundos depois, os assaltantes correm desesperados de volta para o veículo. O GCM vem logo atrás. O bandido, ao volante, liga o veículo e acelera rapidamente. O agente de segurança atira contra os criminosos. A ação aconteceu em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. Um dos disparos pega no para-brisa de um veículo estacionado. Ninguém estava lá dentro. Patena, segundo uma testemunha, o GCM estava passando de carro quando viu os criminosos atacarem as duas mulheres e resolveu intervir. Os bandidos saíram correndo aqui por esta rua. O GCM disparou algumas vezes. Um dos tiros acertou o para-brisa de um veículo que estava aqui parado. E um outro tiro acabou pegando no muro, aqui deste condomínio. O que o Sérgio Verili mostra para você? Eu escutei uns tiros, né? Na hora, acho que foram três tiros. E escutei um barulho de carro. Uma cliente, na hora, ela até começou a passar mal. A polícia procura novas imagens de câmeras de segurança das redondezas. Eu estou com duas equipes na rua para poder colher imagens, testemunhas que possam levar ao esclarecimento da autoria. A polícia procura novas imagens de segurança das redondezas.